O que a palavra tradicional significa pra você? Eu, quando ouço essa palavra, penso em passado, em tradição, em família margarina. E pra você, o que tem de mais tradicional na sua vida? E aqui no Brasil? Oi, eu sou a Roberta Camargo e o nosso papo hoje é pra falar sobre as comunidades tradicionais que ainda vivem aqui no Brasil. É a história passando bem diante dos nossos olhos, fazendo parte também do nosso futuro. Espalhadas por todo o território nacional, as comunidades tradicionais trazem referências indígenas e quilombolas, e estão presentes do Cerrado a Caatinga, das florestas de Araucárias até a Amazônia, existindo sempre em harmonia com alguns dos territórios mais preservados do Brasil. Estamos falando de povos que cuidam da terra e da natureza há séculos, antes dos programas de colonização oficiais. Mas é comum encontrarmos nessas comunidades histórias de violência, ameaças e conflito, diante da expansão da fronteira agropecuária, da especulação imobiliária e de projetos geridos pelo governo. Vamos conhecer mais sobre essas comunidades? No norte de Minas Gerais, tradicional é a comunidade de apanhadores de flores. Eles vivem da colheita e venda de cipós, raízes e frutas. E por lá, eles enfrentam ameaças a partir da monocultura do eucalipto e do avanço da mineração. Saindo de Minas para a Amazônia, mais precisamente na Mata dos Cocais, vive a comunidade das quebradeiras de coco babassu. Para se manter, essa comunidade tem como renda tudo que vem do coco. A partir dessa colheita, ele vira óleo, sabão e também farinha. A gente está falando de regiões diferentes, mas por lá eles também são muito ameaçados a partir do avanço do agronegócio. A beira do rio Tapajós vive a comunidade beiradeira de montanha em Mangabal. Eles vivem de caça, pesca e da colheita de alimentos que tem por lá. E a comunidade existe e resiste, mesmo com o aumento da presença de grileiros e garimpeiros naquela região. E uma coisa que ajuda a comunidade a se manter é o apoio e a união com povos indígenas. Se você se interessou por esse assunto e quer saber mais sobre tantas outras comunidades tradicionais que existem aqui no Brasil, está linkado aqui embaixo a matéria completa da Repórter Brasil, falando sobre essas pessoas espalhadas ao redor do território nacional. As comunidades tradicionais sobreviveram por muito tempo como invisíveis. Mas agora, diante de todas as ameaças que elas enfrentam, mais do que nunca é hora de falar sobre isso e tornar assunto, e tornar isso tudo visível e parte do nosso cotidiano. Dar nome aos modos de vida dessas comunidades é uma forma de combater a ação cada vez mais crescente dos invasores às suas terras e também águas. Você já tinha pensado sobre isso? Você sabia da existência dessas comunidades? Se você não tinha pensado ou se você já tinha pensado, me conta aqui nos comentários. Não esquece de se inscrever no canal e já deixar o sininho ativado para receber todas as notificações. Aqui no canal Reload a gente conversa toda terça e quinta-feira de um jeitinho bem simples para você. Eu sou a Roberta Camargo e esse é o canal Reload. Aqui a gente descomplica a notícia. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho